No raio-x, Linda Quebrada comenta amizade com Nayara Azevedo. A gente se conectou. Olha isso daqui. As comadres estão on. Em seu raio-x no BBB22, Linda Quebrada comentou sobre sua amizade com Nayara Azevedo e como isso a surpreendeu positivamente. As duas começaram o programa com alguns conflitos, mas superaram após longas conversas. Ao lado de Jesse e Natalya, Lina e Nayara criaram uma aliança poderosa dentro do jogo e estão sendo chamadas aqui fora como as comadres. Aí tem aqui, confira o raio-x da Lina. As comadres. Mas assim, talvez o fechamento entre a Lynn e a Nayara, de fato, acho que está acontecendo. Agora, a Jesse ali, as comadres que iam ser as quatro, a Jesse ali deu uma peidada na farofa. Peidou na farofa mesmo quando foi lá fazer fofoca com o Douglas, né? Então acabou meio que não deixando o grupo ali que estava bem unido, tão unido assim quanto talvez estaria. Ó, estou aqui para falar... Isso é a Lynn falando, hein? Estou aqui para falar de relações. As relações aqui se tornam muito intensas. Bem mais intensas do que lá fora. Apesar de sermos de universos diferentes, a gente se conectou e tem se conectado e se encontrado cada vez mais aqui dentro dessa casa e se encontrado nas nossas diferenças. E vimos que nossas diferenças têm muito em comum. Por isso, eu quero pedir para que as pessoas que gostam de mim, que deem força para a Nayara nesse momento. Votem para que a Nayara fique. Disse aqui a Lynn. Já pedindo, nem sabe como que vai ser a configuração do paredão. Já está pedindo para que a Nayara fique. Lembrando que a Nayara ainda pode escapar do paredão, caso ela vença a prova bate-volta, né? Porque só não joga a prova bate-volta o indicado pelo líder. Então quem a Jade mandar, não vai ter como disputar o bate-volta. Já vai direto para a votação popular. Já a Nayara, que foi através do sorteio, ela pode escapar porque ela vai participar da bate-volta. Nayara recebeu uma das consequências da líder Jade e acabou escolhendo o envelope que a levava direto para o paredão. Chateada, ela desabafou com Lina, Jesse e Nath, que ficou muito triste com a indicação e que colocará Jade no castigo do monstro se ganhar a prova do anjo de amanhã. A sertaneja ainda lembrou um momento em que Jade e Bruna debocharam de seu carinho quando as duas estavam no monstro. Falamos sobre isso hoje, né? Foi nessa conversa aqui. Estava aqui a Lin, a Nath e a Nayara. E a Nayara falou que ela ficou um pouco bolada porque a Bruna e a Jade estavam no monstro. Nesse monstro da semana passada. A Nayara esteve lá naquele primeiro monstro do orelhão, lembra? E as duas estavam ali naquele monstro do fliperama, a Jade e a Bruna. E aí, segundo a Nayara, segundo a Nayara, ela falou que ela ofereceu alguma ajuda ali para elas, né? Porque fica com os braços ali debilitados. Não tem como, né? A pessoa fazer todos os movimentos com aquela fantasia gigante, né? E aí a Nayara teria oferecido alguma ajuda ali para elas na cozinha. E na hora que a Nayara virou, ela olhou pelo espelho, né? O que não falta ali é espelho. Elas meio que se olharam uma tipo debochando ou desdenhando, fazendo pouco caso. De alguma forma ali, ridicularizando. Não sei, não vou lembrar agora qual foi a palavra que a Nayara falou. Mas dando uma, né? Desaprovando talvez esse pedido de ajuda da Nayara. Acho, inclusive, que essa sugestão, pedido de ajuda não, né? Essa solicitação, essa disponibilidade ali da Nayara de ajudar. Eu quero ver se vai passar isso hoje no programa. Acho que cabe um flashback. Acho que os estagiários devem estar lá olhando frame por frame para ver se tem a olhadinha, né? A Nayara ainda chegou a falar. Quando eu sair daqui, eu vou pedir... Eu quero ver as fitas e tal para ver se realmente isso aconteceu para eu não estar sendo injusta. Mas eu espero que o estagiário da Globo já tenha ela pegado o frame direitinho ali, né? Do recorte do vídeo para passar um flashback hoje. Alô, edição? Mostra para a gente, tá? Porque acho que isso é muito importante. Se realmente foi isso... Pô, a mulher oferece ajuda. Se realmente foi isso, tá? Que a Nayara falou... Pô, ofereceu ajuda. Virou aí as duas tipo... Tipo, ai meu Deus, que chata. Realmente vai ser meio feio para as duas. Para Jade e para Bruna. E se não aconteceu, vai ser feio para a Nayara, que foi mentirosa, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Deboche, Flora Oliveira. Isso, a palavra é deboche. Acho que eu não vejo. Às vezes, algumas palavras, elas vão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma